O que é o empreendedorismo? Eu acho que existem circunstâncias e, muitas vezes, muito produtivas nas quais você pode, de fato, empreender dentro de uma grande empresa. E eu acho que aqui, para começar a conversa, acho que o Fábio é um exemplo muito interessante disso, já que nos anos todos que ele foi associado ao ABN e depois Santander, mas muito mais, quer dizer, aquela fase toda do ABN, não é, Fábio? Eu, assim, como espectador, olhando o banco ABN naquela época, quer dizer, criou-se, de fato, uma cultura própria que era do ABN, criou-se uma forma de fazer as coisas que era do ABN, que não tinha nada a ver com o ABN da Holanda, com o ABN de outros lugares do mundo. Era uma coisa muito específica, muito sujênese e extremamente, quer dizer, foi uma fase maravilhosa, muito produtiva para a organização, o reconhecimento do ABN no mercado como um todo foi espetacular. Então, quer dizer, eu acho que é uma prova viva de que, de fato, como empreendedor ou como executivo, você pode empreender em uma empresa muito grande, como era o ABN. Então, talvez fosse interessante, Fábio, para a gente botar essa bola em jogo, você talvez tecer alguns comentários de como se deu isso, como é que você tinha a sensação de estar empreendendo dentro do ABN e como é que esse caminho aconteceu. Realmente foi um período muito interessante. Agradeço as palavras do Jean-Marc aqui. E, quando eu fui convidado até para ser membro do conselho da Endeavor, ele me surpreendeu, assim, porque é de empreendedorismo, eu, de certa maneira, assim como o Jean-Marc também, somos executivos, mas não é para empreendedor, como é que vem? E, no fim, acho que despertou esse comentário de que você faz o empreendedorismo dentro de grandes empresas também. Tem a similaridade total. Tem, obviamente, outra estrutura, outra base de capital, tudo, mas a ideia de como é que você identifica uma oportunidade, como é que você instala uma nova visão e faz com que a organização tome um novo rumo. E isso é empreender. Especificamente o que o Jean-Marc estava falando, quando o ABN adquiriu o Banco Real, que acho que foi a grande mudança, acho que a gente veio muito nessa ideia de que precisava encontrar um caminho que mostrasse um banco diferenciado em relação a concorrentes fortíssimos, inclusive o principal deles, obviamente, é o Itaú, onde existia um espaço, mas não uma coisa artificial. Esse é um ponto importante que eu vou destacar bastante. Não é a estratégia de marketing dissociada daquilo que você acredita. Eu estou cada vez mais convencido de que não adianta você tentar disseminar uma imagem que não seja conectada com aquilo que você, de fato, é no seu dia a dia. Então, existe uma demanda cada vez maior por parte dos jovens com relação à transparência, com relação à preocupação de meio ambiente, com relação que você tem com os fornecedores, a maneira como você lida com diversidade ou com todos os temas afetos à empresa. O pessoal quer saber mais sobre o que você está fazendo e por que você está fazendo, e não apenas o resultado que você está obtendo. Então, acho que ali foi uma ideia de que existe uma avenida, um público que está carente de informações, carente de empresas que sejam referenciais com relação a valores, com relação à maneira como eles fazem as coisas. E foi muito interessante quando a gente se lançou nessa proposta, fazendo primeiramente dentro de casa questões, o banco não é uma empresa que polui, mas, enfim, olhando a questão do papel dentro da organização, como é que a gente lida com fornecedores, como é que a gente lida com diversidade, para depois, então, vir a público fazendo uma comunicação dessa iniciativa que já acontecia dentro de casa. Então, acho que algumas lições é isso. Existe espaço sempre dentro de qualquer organização, mesmo por maior que ela seja, e você tem que estar conectado com a sociedade, com as novas tendências, com as novas demandas que existem. Existe, e esse é o ponto, acho que o principal, uma necessidade cada vez maior de você trabalhar de uma forma coerente com aquilo que você acredita, e não trabalhar de uma forma que vai ser aceita pelo público, mas que não representa aquilo que você é capaz de fazer. Eu, agora, mudei de vida e estou no mundo da imprensa, da mídia, mas eu sempre acreditei que não tem on e off. Você está on o tempo todo. Então, eu acho que, para você ser um empreendedor, eu acho que você tem que buscar, explorar aquilo que você sabe fazer e ter certeza que existe uma demanda no mercado, seja de valores, seja de produtos, seja de serviços, mas uma demanda que seja exatamente alinhada com aquilo que você é capaz de fazer. Então, acho que é um pouco nessa linha. E eu acho que vocês também, no mundo do Itaú EBA, também têm tido uma capacidade de inovar. A própria organização que eu já marco, lidera de banco de investimento, tem sido super inovadora e está sempre à frente. Competiu e, na verdade, com vantagem, com bancos estrangeiros que tinham, se me permitir dizer, estruturas que, em algum momento, tinham muito mais valor. Na época, se falava de distribuição internacional e tudo mais, como é que um Itaú EBA vai competir? Mas, como é que consegue? Com uma inovadora forma de tratar com o cliente, de explorar aquilo que você tem de diferencial em relação aos seus concorrentes e trabalhar naquilo que você faz bem feito. Eles nunca serão um banco, me permite, internacional, tão bom quanto o grande conglomerado internacional. Mas poderão, sim, encontrar esse caminho com inovação, com empreendedorismo, de ser um grupo muito forte localmente e com habilidades internacionais também, mas sem deixar de valorizar aquilo que ele tem de mais forte. É, o Fábio, obrigado. O Fábio tocou em duas coisas ao longo da exposição dele que eu acho muito interessante e que, se eu fosse um empreendedor amanhã, enfim, eu pensaria sempre e teria sempre comigo. Acho que a primeira delas é a questão da coerência, da coerência e da consistência. O que eu noto e eu vejo, quer dizer, no meu trabalho dia a dia, eu vejo empresas todo dia. Todo dia eu converso com empresários, toda hora, enfim. E você pode ver nos universos mais variados de empresas, nos setores mais variados, você vê como é que empresa A versus B versus C, empresário C versus X, etc. Uma coisa que eu noto e que é um fator absolutamente determinante de sucesso no longo prazo, é consistência. Consistência e coerência. Ou seja, aquela história de você ter um rumo e você botar lá o prumo no rumo e segura a onda. Quer dizer, vamos embora. É aqui? É aqui. Vamos lá. Você pode até ter desvios aqui e ali, porque as coisas mudam, mas aquela rota original, aquela meta está ali. Porque o que eu vejo, onde as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, quando a pessoa começa a ir para a esquerda, aí muda para a direita, não é bem isso, vai para lá e tal. Aí, quando você vai ver, você andou, andou, mas fica no mesmo lugar. E eu noto isso, por exemplo, no próprio Itaú, eu acho que a consistência do banco no longo prazo, a maneira como o banco tem sido absolutamente consistente, é extraordinário. Então, isso acho que é um ponto extremamente relevante na condução das coisas no dia a dia. A segunda coisa, acho que tem muito a ver também com o que você colocou, de transparência de pessoas. No fundo, quer dizer, eu passo hoje quase 40% do meu tempo no banco pensando em como é que eu faço com que qualquer menino que esteja em uma faculdade, qualquer do Brasil, se ele, por acaso, está pensando em fazer finanças, que eu seja o que a gente fala em inglês de employer of choice. Ou seja, eu sou o primeiro cara que vai ligar. Não, não, eu quero fazer banho, vou ligar para o Itaú EBA. Como é que você cria isso? Quais são os atributos desse negócio? E, no fundo, eu acho que vocês também têm com suas empresas no dia a dia. Quer dizer, o que faz que uma pessoa queira trabalhar dentro de uma empresa A, B ou C? O que faz com que você, em longo prazo, possa atrair os melhores talentos? Gente, talento faz diferença. Você pega uma empresa A versus uma empresa B, tem os mesmos ativos, a mesma capacidade financeira, quem tiver a melhor capacidade de gestão no longo prazo vai se dar melhor. Olha o Brasil e a Argentina, em um patamar um pouco diferente, é o que está acontecendo. O Brasil, de alguma maneira, nos últimos 15, 20 anos, foi mais bem gerido que a Argentina. Olha como mudou. E os atributos, quer dizer, os atributos a nível de ativos são mais ou menos parecidos, a gente é um pouco maior que eles, mas os recursos naturais são os mesmos. O que fez diferença foi gestão. Então, gente, faz diferença. O que eu noto é que as pessoas, hoje, e cada vez mais, estão procurando o quê? Transparência, sem dúvida nenhuma. Estão procurando possibilidade de carreira, sem dúvida nenhuma. Estão procurando possibilidade de remuneração, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa que eu acho que é um elemento importantíssimo, e que eu, por exemplo, lá no BBA, me preocupo todo dia com isso, é que as pessoas têm que ter a capacidade, a sensibilidade, a possibilidade de influenciar. Ou seja, eu estou aqui, isso aqui, no final do dia, é meu negócio também. Atitude de dono. Isso aqui é meu. Eu vou influenciar, eu tenho opinião, eu vou colocar minhas coisas. Eu não estou aqui apenas das nove às cinco da tarde fazendo um trabalho, qualquer que ele seja, e, no fundo, se sou eu ou se é você, dá no mesmo. Então, como é que você cria um contexto para que as pessoas, que não são sócias necessariamente de uma organização, se sintam como sócias, se sintam como dono, que olham para aquele negócio como dono. Olho de dono no negócio faz diferença no longo prazo. Então, nós passamos um tempo enorme no BBA pensando em como fazer isso, como criar esse tipo de sensibilidade, como fazer com que a pessoa se sinta dona desse negócio, olhando receita, olhando custo, participando. Isso requer maturidade também. As pessoas poderem contribuir, as pessoas poderem colocar suas dúvidas, questionarem, mas tem que ser feito de maneira construtiva, senão vira uma zona também. Então, como é que você faz, você dissemina uma cultura na qual as pessoas sentem que elas podem influenciar, elas podem questionar, mas dentro de um sistema que fica de pé, dentro de um sistema que tem uma certa hierarquia, dentro de um sistema que é relativamente transparente. Eu acho que conseguir esses equilíbrios é um pouco, é a missão. E a maneira que você consegue isso, eu acho que você tem o melhor dos resultados. Você tem orgulho, que é muito melhor do que fidelidade, aquela coisa, o cara tem 40 anos de empresa. I don't care o cara tem 40 anos de empresa, não me interessa o cara tem 40 anos de empresa, está certo? Para mim não é fator tempo de empresa. Agora, o que eu acho que é muito mais relevante, é você conseguir gerar nas pessoas, pô, eu tenho orgulho de trabalhar para esse lugar. O cara batendo no peito, acorda de manhã, pô, eu tenho orgulho de trabalhar nesse lugar. Eu gosto desse lugar. Como é que você cria isso? Como é que você desenvolve esse tipo de sentimento nas pessoas? Então, acho que essa questão toda de administração de talentos, atração de talentos, retenção de talentos, motivação desses talentos, é, eu diria, é para passar muito tempo nisso. É talvez o bojo do que fará a empresa, que no fundo é o bojo também que define um pouco uma cultura de uma empresa. Bom, foi uma avenida de comentários aqui, mas muito interessante. Eu queria começar justamente falando um pouco sobre, de uma forma simplificada e depois aprofundar um pouquinho. Quando perguntam o que é administração, de uma forma resumida e, portanto, imprecisa, eu falo, é alinhar interesses. É alinhar os interesses dos funcionários, da equipe toda, com os interesses dos acionistas, e, no fundo, com os fornecedores e todo mundo. Não vou ficar aqui só com acionistas e funcionários. As pessoas fazem o que é bom para elas. E você precisa ter um estímulo dentro da organização que dê as pessoas, que faça com que as pessoas, ao buscarem o que é bom para elas, no todo, seja bom para a organização. É superfácil de falar, superdifícil de fazer. Aí o pessoal começa a dar stock options, opções, começa a dar participação, dar bônus. Mas sempre pense nisso. A pessoa vai buscar aquilo que aquele bônus, que aquela métrica indicou para ele fazer. E você tem que se assegurar de que, se cada um buscar o que é bom para ele, no total, você vai ter o que é bom para a empresa. Isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, está mudando muito. Os jovens estão buscando outras coisas. Tem um artigo que marcou muito, que eu li recentemente, que chama Meaning is the New Money. Quer dizer, significado é a nova moeda. Ou seja, os jovens querem significado para o trabalho. Os jovens e as pessoas, enfim, estudando mais, não querem apenas ir lá trabalhar e ganhar dinheiro. Um pouco o Jean-Marc está falando. Ele quer se sentir pertencendo àquela organização. Ele quer se sentir influenciando àquela organização. Ele quer se sentir que aquela organização faz algo bem para a sociedade. Que é uma coisa nova. Nós não estávamos acostumados a isso. Outro dia, alguém estava me dizendo que vender automóvel, faz um ano mais ou menos, o jovem vai comprar e quer saber quanto que emite de CO2 aquele automóvel por 100 quilômetros rodados. Eu nunca tinha pensado nisso. Me dizia um presidente de uma empresa. E é importante, o jovem quer saber. Ou seja, o mercado está mudando. E o jovem quer saber o que a minha empresa faz. Como é que ela impacta? Que estraga o que ela causa no meio ambiente ou na sociedade? E o que ela faz por conta disso? Então, é muito importante dar significado para o trabalho. Tem uma historinha rápida, que é antiga. Um cara que está assentando tijolos e faz isso de uma maneira muito lenta. Daí pergunta para ele, o que você faz? Eu assento tijolos. Chega outro que trabalha um pouquinho mais rápido. O que você faz? Também estava assentando tijolos. Estou construindo uma parede. E um outro trabalhando com muito afinco, fazendo a mesma coisa. O que você faz? Estou construindo uma universidade onde os alunos virão estudar. Enfim, resumindo a história, é muito chato assentar tijolos, mas é muito legal construir uma universidade. Desde que você saiba que o seu tijolo, ao ser assentado, vai construir uma universidade, dá significado para o trabalho. A terceira coisa que eu queria falar, sobre equipes, que é um ponto que destacou bem aqui, é que, e estava agora em uma reunião também com alguns empreendedores, que também estão buscando o seu caminho, é a ideia de que você precisa se cercar de pessoas complementares em um time. Existe uma tendência a buscar pessoas iguais. Uma vez vi uma palestra do Clinton, que marcou muito, e ele resumiu dizendo o seguinte, como são inteligentes as pessoas que pensam como nós, e como são limitados aqueles que não percebem a nossa inteligência. Tem que buscar gente que tenha talento complementar. Isso é muito difícil de fazer, porque você tende a julgar a pessoa baseado naquilo que você valoriza. Mas é toda a diferença que existe quando você trabalha em um time que as pessoas te complementam. Então, você tem um perfil mais comercial, tem que buscar alguém mais administrativo, um perfil mais administrativo, tem que buscar, de repente, um perfil mais técnico, enfim, dependendo do negócio. Mas acho que é importante. Em um time, não pegar as pessoas e decidir ou ficar fazendo aquela lista típica de quais são os pontos fortes e fracos das pessoas. Pessoas não gostam de ter pontos fracos. O melhor e mais respeitoso do jeito que eu encontrei ao longo da minha carreira é chamar de perfil. Qual é o perfil daquela pessoa? E o perfil da Ana pode servir e sempre será útil em alguma função, em alguma empresa, em algum momento. Mas o ponto fraco supõe que a pessoa vai ser capaz de contornar aquilo. Eu dou um exemplo rápido e passo a palavra para o Jean-Marc novamente. Pegaram dois times de basquetebol nos Estados Unidos há um tempo atrás, com um performance semelhante. Durante um ano, um deles trabalhou nos seus pontos fortes e o outro trabalhou nos seus pontos fracos. Eu não entendo nada de basquete, vou trazer para futebol um minuto, mas imagino que um cara faça um ponto fraco, aí ele não sabe chutar com a esquerda ou ele, enfim, não sabe defender. Então, põe o cara para chutar com a perna esquerda, quando, na verdade, ele era bom com a direita. Passado um ano, foi brutal o que aconteceu. O time que trabalhou os pontos fortes teve uma performance muito melhor do que o que trabalhou os pontos fracos. Além da questão de que o Cades aprendeu a chutar com a direita, no exemplo que eu dei, que nunca foi um bom chutar com a esquerda, o mais interessante vem agora. Mexeu com a autoestima das pessoas. Pessoas a quem é pedido. Você pede para as pessoas fazerem coisas para as quais elas não estão preparadas e isso gera uma frustração. Ela não consegue. Não adianta pegar um cadar administrativo que seja um contador profundo e goste daquilo e pedir para ele ser um vendedor. Como não adianta pedir para ele ser um vendedor para que ele seja um cara que vai... Ele não vai fazer isso nunca e vai fazer mal feito. Então, acho que quando for buscar pessoas, tem que pegar pessoas que estejam fazendo aquilo que elas gostam. Como é que você nota isso? É brilho nos olhos. Pessoas que têm brilho nos olhos, em geral, é porque estão fazendo coisas que gostam, estão conectadas com elas mesmas e são capazes, então, de performar muito melhor do que se você ficar forçando pessoas a desempenharem um papel para o qual elas não estão preparadas. Então, acho que essa arte de montar o time, que o Jamar estava se referindo, é fundamental. E ver o brilho nos olhos que ele estava se referindo, da pessoa que se sente com a dor de dono, que é muito difícil de conseguir isso. Quando a instituição chega a esse ponto, de fato, tem todo mundo comprometido. Que é a diferença entre aquele cara que, diante de um problema, fala, é assim mesmo, e aquele cara que fala, é, realmente tem que encontrar um jeito, dá para fazer e tudo mais. Tem uma reação diferente, independente da motivação que a pessoa tem para com a organização. Vou até pegar um gancho com o que o Fábio falou, e essa questão de time. Eu concordo com você, eu acho essa colocação impecável, porque, no fundo, é humano. Eu acho que é humano duas coisas, em geral. A primeira, você procurar no teu time gente que nem você. Porque é mais fácil, você vai se dar, você pode ser amigo depois da cinco, aquela história toda. E não te tira, e que eu acho que é muito importante, não te tira da zona de conforto. E, no fundo, você tem que procurar sempre estar naquela zona que não é a zona de conforto, também não é a zona que você está completamente perdido, mas entre os dois em algum lugar. é bom, é bom não estar na zona de conforto. É ali que eu acho que você produz o melhor, mas também não precisa estar muito fora dela. Mas é bom estar sempre no limite externo nessa zona. E parte dessa questão é, de fato, a formação de time. Quanto mais diversidade, mais complementaridade, vai ter debate, vai ter discussão dentro de um clima sereno, construtivo, mas é saudável, é bom. Eu vivi uma experiência assim, que para mim foi muito marcante. Eu fui muitos anos de um banco americano que se chamava J.P. Morgan, durante sete anos. E o J.P. Morgan, eles faziam um trabalho tão bom, entre aspas, de recursos humanos, que você reconhecia um cara que trabalhava para o banco J.P. Morgan na rua, nos Estados Unidos, pelo jeitão do cara. Grandão, meio loirão, parecia assim, cara de Boston. Todo mundo era mais ou menos parecido no banco. Mas todo mundo também pensava mais ou menos igual no banco. E eles tinham o orgulho da cultura do J.P. Morgan. Na época, se chamava Morgan Guarantee Trust Company of New York, tinham o orgulho da cultura do Morgan. E o banco, na época, era três, quatro, cinco vezes maior de qualquer banco de investimento que existia. E podiam ter comprado bancos de investimento naquele momento e ter dado um salto nesse mercado que eles não fizeram. E uma das razões principais é que eles acreditavam em que isso aqui não. Nossa cultura é tão importante, vamos construir dentro do próprio banco, se a gente for comprar alguém vai ter uma mistura de cultura, não vamos fazer. resultado. Foi um fiasco e depois de dez anos depois eles foram basicamente comprados por um banco, outro banco americano que se chamava Chase. É inacreditável. Então, é um exemplo muito interessante de como todo mundo pensando igual, perigo. Porque se vai acabar alguma hora o consenso ali confortável, problema. Então, eu aqui, quer dizer, insisto muito nesse ponto que o Fábio levantou, a questão de ter diversidade, ter gente diferente, que pensa diferente, que vende horizontes diferentes, porque a gente tem tendência a pegar caras que fizeram mais ou menos a mesma escola, mais ou menos o mesmo percurso universitário. Esquece. Esquece. Você não vai enriquecer a tua cultura, você não vai enriquecer o debate, você não vai criar uma cultura dinâmica com isso no longo prazo. A segunda dimensão que eu acho que é interessante tem até a ver com uma pergunta que foi feita aqui pelo auditório, que como manter uma cultura e um propósito de organizações tão grandes como as de vocês, eu acho que tem a ver com a questão de comunicação. Uma coisa é você fazer todos os passos de fazer de criação de cultura, de como você motivar as pessoas, enfim, todos esses aspectos todos. A outra coisa que é muito importante é comunicar. E aí eu diria duas coisas. A primeira, não hesite em achar que você está comunicando demais, porque você nunca está comunicando o suficiente. Nunca. Por mais que você ache, mas eu comuniquei, eu mandei um e-mail, fizemos um filminho, fizemos não sei o quê, porque você nunca está comunicando o suficiente. Então, se for para errar, erra no comunica demais, porque você vai estar bem. Eu vejo isso assim todo dia no banco. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que estar muito atento, e vocês vão viver isso no seu dia a dia, a medida que uma organização muda de tamanho, a forma de comunicar muda. Então, uma organização de 50 pessoas se comunica de um certo jeito, uma organização de 600 pessoas é outro jeito, 3 mil pessoas é outro jeito. Eu vivi isso assim, uma etapa desse negócio, que foi quando eu cheguei no BBA, nós éramos 600. Dá para comunicar tudo oral, reunião de diretoria, 50 pessoas, e você sabia que no dia seguinte o banco inteiro estava sabendo, pela capilaridade do próprio banco, e a gente sempre se comunicou assim e funcionava. Nós hoje somos 3 mil, não dá mais. Tivemos que mudar radicalmente a nossa forma de comunicação, tivemos que começar a fazer coisas que nós nunca imaginaríamos cinco anos atrás que faríamos. Então, a gente organiza agora uma vez por ano, tem duas reuniões, cada vez são 500 funcionários junto com o comitê executivo do banco. Era inimaginável a gente pensar em fazer um negócio desse quatro anos atrás. Mas é assim, então acho que essa questão de comunicar, ela evolui com o tamanho da organização. E ela é muito importante, porque você pode estar fazendo tudo certo, você pode estar com todos os processos corretos, as ideias corretas, mas se você não saber comunicar e fazer com que as pessoas se juntem a isso, não adianta. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Se você quer complementar sobre isso? Bom, comunicação, acho que ele falou, perfeito, nunca você vai estar comunicando demais. Seja empresa pequena, seja empresa grande, e tem que ser com clareza e tem que ter um norte bem definido. E eu queria aproveitar e falar, você está falando um pouquinho de cultura da empresa, que foi mencionada também nessa pergunta, sobre a qual ele estava falando, como é que você dissemina e a comunicação é uma forma de disseminar. Vou falar uma coisa importante que é, especialmente para empreendedores que estão começando agora e trazendo um pouco da experiência que eu tive na Endeavor e batendo um pouco firme na questão de valores. É que a gente vê, às vezes, que a empresa, quando está começando, existe aqui no Brasil, eu não sei por que, cargas d'água, a ideia de que no começo é assim, se a gente não transigir, se a gente não fizer com uma certa informalidade, pegando um pouco pesado aqui, informalidade é uma leniência da nossa linguagem para algo que é ilegal, porque não registrar funcionário, não pagar os impostos é ilegal. A gente chama de informal que já mostra uma tolerância para a situação. E o que eu tenho notado, e nesse ponto a Endeavor tem sido muito bacana, é que pequenos empreendedores, no começo, diziam, mas tem que ser assim, senão não dá para competir. Isso não é mais verdade. Dá para competir, sim. E eu vi, o João Marco deve ter visto também, muitas empresas, ao longo da minha carreira em banco, que não conseguiam crescer porque, de alguma maneira, tinham começado torto. No interior, a gente fala, pau que nasce torto, morre torto. É difícil, quer dizer, pessoas que estão pensando grande, é bom pensar em começar a fazer as coisas com toda clareza, com toda transparência, porque lá na frente isso vai se pagar. Inclusive, quando for tomar empréstimos em banco, porque, eu lembro de um cara chegar para mim e falar assim, olha, aqui está dizendo que eu faturo, sei lá, 100 mil reais, mas, na verdade, aqui, eu faturo 250. Como é que você quer que eu te empreste baseado nisso? Não tem chance. Ou seja, você custa caríssimo. Eu brinco assim, não registrar o funcionário significa que você tem que ter receita por fora, tem que ter despesa por fora. Se não registra, tem receita por fora, despesa por fora, entra na corrupção, entra num mundo onde a gente não acha que tem nenhuma perspectiva de crescimento, não é por aí que vai. Daí vem a questão da comunicação. Quer dizer, o que você comunica? Você comunica primeiro de uma forma que ele está dizendo de sentar, conversar, diálogo, eu acho fundamental. Mas tem um outro que complementa esse, que é a ideia de se comunicar através das suas atitudes. Teve um pensador americano que virou o meu grande guru na vida, ele se chama Ralph Emerson, e ele fala assim, suas atitudes farão tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. é o que você faz no dia a dia. Então, embora a gente esteja comunicando, os caras estão olhando para mim, olhando para o Jamar, como é que ele faz, como é que ele reagiu, como é que ele tratou aquele dilema que o cliente trouxe, como é que ele reagiu diante daquela situação de, olha, se você quiser ganhar dinheiro, cumprir a meta, tem que transigir um pouco. Ele transigiu ou não? Então, esse ponto é fundamental, transparência e os valores nos quais vocês vão estabelecer a empresa. Pode ter diversidade, como eu falei agora, o Jamar destacou, na forma, na composição do time. Mas não tem que ter diversidade em princípios e valores, tem que ter unidade em princípios e valores. Não foi interessante o que você colocou, não é, Fábio? Porque uma cultura, por definição, ela é inclusiva, mas ela é exclusiva. E faz parte. Você, ao fazer cultura, você está excluindo uma série de pessoas de participar da sua organização. E é assim. E está tudo bem. Faz parte. Se a cultura, de fato, ela é forte, ela vai excluir algumas pessoas, ela vai expelir algumas pessoas ao longo do tempo. Mas, no fundo, ela é ancorada em valores que uma parte ampla da organização, acredito que são os valores corretos, adequados, e em torno desses valores se cria uma aderência enorme. Essa questão de dar exemplos é muito importante. E aí que, às vezes, você demanda uma disciplina enorme. Quantas vezes, eu imagino, você deve ter isso na sua vida profissional, onde você tem pessoas excepcionais do ponto de vista de contribuição. O cara que é, assim, número um em tudo, em vendas, ou o que seja, mas um sujeito destruidor de cultura, absolutamente não aderente a alguns princípios. E você fica naquele dilema horrível, o que eu faço com esse cara? Quer dizer, eu tento indiretar ele, sem dúvida nenhuma, então, é coaching, é sessões infindáveis de conversas, não sei o quê, mas tem que uma hora que, se você não tomar uma atitude e você está dizendo para a organização, escuta, os valores da nossa cultura são esses, e tem um exemplo gritante ao teu lado, que a organização inteira olha e fala, esse cara aqui não é aderente, como é que ele está lá, acabou, esquece a tua cultura, ninguém vai acreditar que você tem cultura. Então, você tem que chegar ao momento, você tem que ter a força de acreditar que vale a pena a longo prazo, vai te levar alguns momentos e lembre-se disso, vocês vão passar por isso e ter que se desfazer de pessoas que você acha que como é que eu estou fazendo isso, esse cara é o maior contribuidor para a minha empresa, eu estou me desfazendo dele, você terá que fazer isso, senão você perde coerência, volta aquele primeiro ponto que a gente estava colocando de consistência. Então, se você, não é nada a você falar mil coisas, mas seus atos não apontam para essa direção. Então, por exemplo, no banco, a gente fez isso em organizações maiores, é uma maneira indireta de você demultiplicar essa questão de atitude e liderar, por exemplo, no fundo, nós criamos um programa de sócios no banco. Então, hoje, por exemplo, dos 3 mil funcionários do banco, tem 15 sócios e tem um segundo nível que a gente chama de associados, são mais ou menos uns 25 associados. E ali, o critério principal, de fato, uma delas, claramente, é contribuição, quer dizer, contribuição em termos de receita, em termos para o banco, mas a outra é aderência realmente a quatro ou cinco valores que nós achamos são importantes para o banco, a gente chama o DNA do banco. Então, o sujeito é absolutamente aderente, ele é o que a gente fala em inglês, um culture carrier, ele transporta a cultura e quem está embaixo vai olhar e fala, pô, se esse cara está lá, esse é o modelo, eu tenho que ser igual. Então, a gente passa um tempo enorme na discussão de eleição de sócios, a gente tem reunião de sócios, até vou ter que voltar para São Paulo hoje, correndo que eu tenho reunião de sócios hoje à tarde, temos uma reunião de sócios por mês, então não é só uma sociedade de dinheiro entre as, é uma sociedade de fato onde a gente discute questões do banco, mas principalmente para servir de espelho, eu diria, para dentro de uma organização, para que as pessoas valem, esse é o modelo, você tem mais do que um expoente desse modelo. Isso acho que vale para organizações maiores, organizações como a nossa, mas certamente para organizações menores, talvez não seja o caso no primeiro momento, porque o próprio corpo, eu diria, de controlador da empresa é suficiente para, eu diria, expandir essa questão de atitude. Deixa eu ver, tem uma pergunta que veio aqui, vou fazer para você do jeito que ela veio, tá, Fabio? Vocês dois têm experiência em uma indústria fortemente focada em resultados, como conciliar a necessidade dos acionistas com impacto social? Olha, eu há muito tempo venho me batendo com essa pergunta e o Jean-Marc, quando eu fiz a introdução inicial aqui, ele falou um pouco desse empreendedorismo e acho que isso começou com essa visão de que acho que é um falso dilema a ideia de que você tem que ou você escolhe resultados ou você faz a coisa de uma forma responsável. Eu vou tirar a questão de social, vai de responsabilidade no sentido de fazer com transparência respeitando os vários públicos com os quais você interage. Então, acho que é uma questão, e já deram tempo aqui, não de ou, mas é a questão do e. A questão e o desafio e a inovação e a capacidade das pessoas e a força dos valores de uma empresa é que vão buscar as soluções para que você faça, você produza resultados e tenha em consideração o impacto que você está causando na relação com seus fornecedores, com seus clientes, com questão da diversidade dentro da empresa, a questão do, enfim, de fornecedores, a cidadania, na questão social e tudo mais tem que ser colocado, mas que hoje é dentro da estratégia da empresa que está refletida essa preocupação com o papel da empresa na sociedade, e não acho que exista um dilema entre um e outro, mas o desafio é justamente fazer os dois. Acho que nessa linha, no fundo, isso acho que qualquer empresário tem que ter essa consciência, você tem que ter ou tem que almejar pelo menos desenvolver relações coerentes, transparentes, éticas, com todos os públicos com que você se relaciona. E esses públicos são teus funcionários, teus clientes, a comunidade, é extremamente amplo. E se você não tiver coerência nessa preocupação, nesse relacionamento amplo com todos esses públicos, em algum momento você vai ter um problema, e vai empacatar performance. Não existe uma performance sustentável de longo prazo se você não desenvolve relações desse tipo com todos os públicos com nossas relações. Escuta, eu acho que, aparentemente, o nosso tempo chegou, não sei se tem alguma pergunta, mas se não tiver, vamos parar por aqui e espero que a gente conseguiu de alguma maneira entreter-os aí, né, Fábio? Se não foi tão divertido quanto o anterior, mas espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.